O programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça, mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Roberto Comporto, advogado, especialista em direito do trabalho, mestrando em direito pela Universidade Católica de Santos, professor universitário, advogado e professor para cursos preparatórios para o concurso público. E, no longo desta semana, nós estamos estudando o tema Introdução ao Direito do Trabalho. Na nossa primeira aula, nós estudamos a evolução do direito do trabalho. Em seguida, na nossa segunda aula, trabalhamos o tema Fontes do Direito do Trabalho. E, na aula de hoje, estudaremos o tema Princípios do Direito do Trabalho. E o que seria o Princípios do Direito do Trabalho? Antes de nós adentrarmos no tema, eu quero dizer para você o seguinte. Há a importância de se estudar princípios. Você não pode realizar uma prova de concurso, prova de AOB, ou ainda advogar, buscar os interesses do seu cliente, se você não souber os princípios do direito que norteiam o direito do trabalho. Os princípios do direito do trabalho é um estudo tão importante, porque, dado um caso concreto, você irá observar, no longo da nossa aula, que está ferindo um princípio que norteia o direito do trabalho. Então, por diversas vezes, 70%, você vai observar que, no caso concreto, está ferindo um princípio. E mesmo que, às vezes, você não saiba sobre aquele caso concreto, mas se você sabe os princípios, você consegue vislumbrar o direito daquele empregado. Então, estudar princípios é algo basilar, é algo de extrema importância. O nosso estudo não tende a exaurir o estudo de princípios. Essa não é a nossa intenção. Mesmo porque existem diversos princípios, inúmeros princípios. No entanto, existem alguns princípios que, pela doutrina, é unânime em saber que são princípios basilares e que devem ser conhecidos não só pela comunidade jurídica, mas também pelos empregados, pelos empregadores e pelos estudantes. Começamos, portanto, a falar sobre princípios. O que é princípio? O que são os princípios? O princípio nos remédio para o que traz o nosso grande percussor quando se trata de princípios, o professor Miguel Reale, que traz que os princípios é o alicerce, é a base que estrutura todo o ordenamento jurídico. Para o professor Miguel Reale, os princípios são verdadeiras normas fundantes. É a estrutura, é o alicerce, é a fundação aonde eu venho com todo o ordenamento jurídico. E para a doutrina atual, nós sabemos que os princípios são normas. Ou seja, eu não posso dizer que os princípios são apenas situações que a sociedade entenda como correto, como certo, como um modelo. Mas os princípios hoje, nós entendemos que são normas. Então, dentro das normas, eu tenho os princípios ou normas principiológicas e eu tenho as regras. princípios. Quando, pelo fato de ser essa estrutura, esse alicerce, quando nós estudamos fontes do direito do trabalho, nós verificamos que as fontes formais heterônomas é a formalização da vontade do legislador. Só que esse legislador, ele precisa criar essas normas sempre buscando analisar os princípios. É a base. Esse legislador vai criar normas sempre analisando os princípios. Então, quais são as funções? Qual é a função principal dos princípios? Lembre-se que, em direito do trabalho, eu tenho os princípios próprios. Os princípios, para Plá Rodrigues, tem três funções de extrema importância. A função informadora, a função normativa e a função interpretativa. Então, para Plá Rodrigues, eu tenho três funções essenciais para os princípios. A primeira função dos princípios é a função informadora. Veja, o legislador precisa se calcar sobre algo que já existe, que já é aceito. E, para Plá Rodrigues, o princípio da informação é dar expiração, dar expiração, inspiração, para que o legislador possa elaborar, criar a norma jurídica. Então, a primeira função dos princípios, a função informadora, trazer inspiração para que o legislador crie a norma, crie a regra. O segundo princípio, a segunda função dos princípios, tem a ideia da normatização. Nós vimos no artigo 8º da CLT, nas fontes subsidiárias, que na ausência de norma trabalhista, o juiz irá se valer dos princípios. E, sobretudo, os princípios do direito do trabalho. Então, na ausência de uma regra, aonde eu preciso resolver um caso concreto, eu busco, então, a fonte subsidiária, os princípios do direito do trabalho. Então, além da função informadora, os princípios também têm a função normativa. Se bem que é verdade que, para a doutrina atual, os princípios são normas. Mas, para Plá Rodrigues, os princípios têm a função normativa. Além da função normativa, eu tenho a função interpretativa. Os princípios têm a função de auxiliar o operador do direito, a comunidade jurídica, o judiciário, a interpretar uma determinada norma, uma determinada regra. Eu devo interpretar essa norma, eu devo interpretar essa regra analisando sempre os princípios. Não posso me afastar dos princípios, porque, como o princípio é, os princípios são a base, a estrutura do ordenamento jurídico. Ferir os princípios, ferir esse alicerce é muito mais grave do que ferir a própria norma, do que ferir a própria regra. Então, do momento de uma interpretação, eu devo sempre interpretar analisando e olhando sempre para esse alicerce, sempre para essa base. Porque, se eu ferir a base, eu comprometo o restante, eu comprometo as normas. Não estou falando aqui de hierarquia, mas estou falando de algo que sustenta, algo que é de extrema importância que seja observado. E aí, eu tenho, analisando, então, as funções dos princípios, função interpretativa, função normativa e a função informadora ou informativa, eu posso analisar quais são, então, os principais princípios no direito do trabalho. Existe um princípio tratado pelos autores, pelos doutrinadores, que é o princípio mestre, que é o principal princípio, que é o princípio da proteção. E o princípio da proteção irá se dividir em outros três princípios. O princípio da proteção, eu tenho, dentro desse princípio, mais três princípios. O primeiro princípio, o princípio indúbrio pró-operário, ou conhecido também como indúbrio pró-mísero. No segundo momento, eu tenho a norma mais benéfica. E eu tenho, também, a condição mais favorável. Começamos, então, ao estudo, dentro do princípio da proteção, que, para muitos, é o principal princípio no direito do trabalho, o princípio indúbrio pró-operário ou indúbrio pró-mísero. A ideia veio do direito penal. No direito penal, no momento que vai ser julgado o réu, se tem a dúvida se ele é culpado ou não, deve se julgar pela absolvição deste réu. Essa ideia veio aqui para o direito do trabalho, mas não a sua aplicação não vai ser realizada no momento da sentença. Essa aplicabilidade, ela deve ser feita no momento da interpretação. Então, se eu tenho diversas regras e eu preciso, agora, então, da interpretação para essa regra, na dúvida, eu devo favorecer ao empregado. A parte mais fraca, o hipossuficiente, com a ideia de trazer equilíbrio para a relação. Agora, cuidado, porque esta regra não irá se aplicar no processo do trabalho. No processo do trabalho, o juiz irá analisar aquele caso concreto, irá julgar de acordo com as provas. E essas provas serão produzidas nos termos do artigo 818 da CLT e, de forma subsidiária, o artigo 333 do Código de Processo Civil. Mas você pode me perguntar, professor, mas direito do trabalho não tem normas próprias? princípios próprios, como, então, eu irei me utilizar do processo civil para aplicação no processo do trabalho? Muito simples. Porque o artigo 8º traz que eu posso utilizar o direito comum, e aí não só o direito comum eu falo do direito civil, direito processual civil, mas como, por exemplo, o direito do consumidor, essa parte do hipossuficiente é extraída do direito do consumidor. Porque o artigo 8º me autoriza, desde que eu não fira os princípios, o legislador, o judiciário, pode se utilizar das fontes subsidiárias, desde que eu não fira os princípios. E aí, tome nota, eu tenho o artigo 769 da CLT, que nós chamamos de artigo ponte, porque o 769 da CLT diz que eu posso utilizar, sim, do direito comum para solucionar o caso concreto, concreto, ou quando a legislação trabalhista for omissa em algumas determinadas situações, em determinadas situações, eu me utilizo do direito comum. O 769 da CLT me autoriza isso. Olha, se a legislação trabalhista é omissa, você pode utilizar o direito comum. E aí eu tenho que o artigo 818 da CLT, ele não foi completo, então eu devo buscar subsídio aonde? No direito comum. E o direito comum, eu vou buscar o direito processual civil, o artigo 333. Então percebam que no momento da interpretação, eu posso me utilizar do indúbio pró-operário, o indúbio pró-mísero. Na dúvida de uma interpretação, favoreço ao empregado. No entanto, em questão de direito processual do trabalho, no momento desse empregado produzir as provas, eu devo, então, me utilizar do direito comum que complementa a nossa CLT. Artigo 818 da CLT e o 333 do CPC. E fazendo essa análise sistemática desses dois artigos, eu percebo que os fatos constitutivos do direito pertencem ao empregado. O fato constitutivo do direito é do empregado. Os fatos modificativos, extintivos e impeditivos pertencem ao empregador. Muito bem, vamos para a nossa primeira questão dessa nossa aula, trazida, então, pelos nossos alunos. Vamos lá? Qual a principal função dos princípios no direito do trabalho? Muito boa a pergunta. Eu diria que a principal função dos princípios é realmente trazer a proteção para o empregado. A principal função dos princípios aqui na nossa disciplina é trazer proteção. Por isso, nós estamos estudando o nosso principal princípio, que é o princípio da proteção. Lembrando, então, o princípio da proteção se divide em três. Princípio do indúbio para o operário, princípio da norma mais benéfica e da condição mais favorável. Agora, ainda falando sobre o indúbio para o mísero, o indúbio para o operário, essas provas serão apresentadas de acordo com a CLT e de acordo com o Código de Processo Civil. No direito processual, eu não irei aplicar este princípio. Por isso que, muitas vezes, na prática, nós percebemos que o empregado desenvolveu a sua atividade, efetivamente fez hora extra, mas ele não conseguiu provar. Por quê? Os fatos constitutivos de direito devem ser provados pelo empregado. Ele diz, mas eu fiz 100 horas extras, mas ele, no dia da audiência, no dia da instrução, ele não conseguiu provar que realizou aquela quantidade de horas extras. Aí vem uma situação muito interessante. Às vezes, o empregado ingressa na justiça do trabalho tendo direito, mas não ganha. Porque não conseguiu, efetivamente, provar. E, por sua vez, muitas vezes, o empregador acaba levando vantagem. Porque este empregado, dificilmente, ele terá uma prova contra o seu empregador. Então, o empregador nega. Esse empregado não trabalhou para mim. E aí, cabe ao empregado, agora, trazer as provas, demonstrando para o juiz, para a justiça do trabalho, que ele, efetivamente, trabalhou para esse empregador. Se ele não conseguir provar, aí ele vai perder a ação. Mas perdeu a ação por quê? Porque ele não conseguiu cumprir o previsto na CLT e no Código de Processo Civil, que é provar os fatos do seu direito. O direito constitutivo pertence ao empregado. Muito bem. Agora, passamos a analisar mais dois princípios da questão, do princípio principal, princípio da proteção. Vamos falar, agora, de algo muito importante. Sobre o princípio da norma mais benéfica. Norma mais benéfica, eu quero que você lembre daquela pirâmide que estudamos na aula passada. Por quê? A norma mais benéfica vai trazer para a gente a flexibilização das normas trabalhistas. As normas trabalhistas, elas são flexíveis naquela pirâmide. Então, eu posso, por vezes, inverter aquela pirâmide. Porque na pirâmide normal, nós temos a hierarquia das normas. No direito comum, num conflito de norma, vale a norma que está no topo, mais acima na pirâmide. Aqui no direito do trabalho, eu irei aplicar a um caso concreto, o que nós chamamos de norma mais benéfica. Essa norma mais benéfica para esse empregado vai ser aquela que eu posso tirar ela do topo, da base, e colocar ela no topo. Por exemplo, eu tenho a Constituição Federal, que prevê hora extra de 50%. Previsão constitucional. Só que eu tenho um acordo ou uma convenção coletiva que traz para mim que a hora extra será paga de, no mínimo, 60%. Eu vou utilizar a Constituição Federal, para esse caso concreto, ou vou utilizar a convenção coletiva ou o acordo coletivo? Aí é a grande informação que você tem que ter agora. Por quê? Se eu tenho a Constituição Federal trazendo um patamar de hora extra de, no mínimo, 50% da hora extraordinária. E agora eu tenho um outro instrumento, uma fonte formal autônoma, trazendo que a hora extra é de 60%. Aí fica fácil. Eu vou utilizar a norma que mais beneficia o empregado. Aquela norma que traz maior proteção para o empregado. A saber, irei me utilizar do instrumento da convenção coletiva ou do acordo coletivo, se ele for mais favorável. É o que traz, por exemplo, o artigo 620 da CLT. O que o 620 da CLT traz para a gente? Que eu posso me utilizar da convenção coletiva se for mais interessante do que o acordo coletivo. E também posso me utilizar o acordo coletivo se ele for mais interessante que a convenção coletiva. Está lá previsto no 620 da CLT. Então eu entendo que eu vou me utilizar, através desse princípio, a regra, a norma, tanto das fontes formais heterônomas, como das fontes formais autônomas, aquela regra que mais traz proteção para o empregado. Aquela que é mais benéfica, aquilo que é mais favorável para ele, aquilo que vai trazer melhor condições sociais para ele. Então, cuidado com essa regra. Eu tenho também a condição deste empregado, eu vou analisar a condição mais benéfica para ele. A condição que mais favorece a ele. Vamos trazer isso em exemplo. Outro princípio, o terceiro princípio, para a gente fechar essa questão do princípio da proteção. Então, este empregado, ele trabalha em uma determinada empresa. E essa empresa tem um regulamento, uma fonte formal, autônoma, que proporciona para ele um horário de entrada, ele entra às oito, mas o regulamento permite que ele entre às nove. Ou então, esse regulamento prevê uma hora extra de 70%. Está previsto no regulamento da empresa. E ele está um, dois anos, três anos trabalhando para essa empresa. E a empresa, então, resolve mudar o regulamento desta, o regulamento da empresa. A empresa resolve mudar este regulamento. Reduzindo a hora extra a 50%. Como que ficaria a condição deste empregado? Ele vai receber os 50% ou vai receber os 60%, 70%, 80% que estava previsto no regulamento da empresa? Ou ainda, o regulamento prevê outras benéficas, outras situações que favoreçam esse empregado. Só que o empregador resolve, então, mudar esse regulamento. E ele pode mudar o regulamento? Pode. Ele tem o poder diretivo, ele é o dono da empresa, é ele que assume o risco da atividade. Então, ele pode mudar o regulamento da empresa. No entanto, no entanto, a ideia é que este regulamento novo só irá atingir os novos empregados. Eu não posso aplicar esse novo regulamento da empresa para aqueles funcionários que já estão lá. Para aqueles empregados que estão trabalhando ainda. Só podem atingir os novos empregados. É o entendimento do TST na súmula 51. Só pode atingir os novos empregados. Súmula 51 do TST. Deixa anotadinha aí essa súmula. Isso tem a ver com a questão do direito adquirido. Previsto lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. O direito adquirido. Agora, seria de eterno ele recebendo sempre sobre aquele regulamento? Não. O regulamento pode prever isso. Só pode atingir os novos. E este empregado que já tem esse regramento estabelecido pelos regulamentos antigos. Vai ficar em vigor aquele regulamento antigo até que ele saia da empresa. Até que ele saia da empresa, mantém. Agora, esse direito da condição mais favorável, condição que melhor lhe assegura os direitos sociais, direito adquirido, professor, é ad eterno para todos os benefícios que ele recebe? Porque tem benefícios que ele recebe, não só por força do regulamento da empresa, mas por um trabalho que ele desenvolve diferenciado. Que trabalho que ele desenvolve diferenciado? Ele trabalha em horário noturno. Ele trabalha em um ambiente perigoso, um ambiente insalubre. E ele recebe adicional noturno, ou ele recebe adicional de preclusidade, ou ainda ele trabalha em um ambiente insalubre e recebe adicional de insalubridade. Pode a empresa simplesmente suprimir esse adicional que ele recebe? Não seria também um direito adquirido? Nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal? Não, gente. Quando ele muda a sua condição de trabalho, o empregador diz para ele, olha, agora você não trabalha mais nesse ambiente insalubre. Eu vou transferir você para o escritório. Ora, o escritório não é um ambiente insalubre. Então, quando cessa-se aquele trabalho em condição especial, cessa-se também aquele benefício. E qual o entendimento do TST sobre esse assunto? Nós temos a previsão na Súmula 265. Nos termos da Súmula 265, eu uso a Súmula 265 analogicamente a outros benefícios em condições especiais. Porque a Súmula 265 traz o seguinte, quando há mudança do trabalho noturno para o trabalho diurno, o empregador não tem mais a obrigatoriedade de pagar o adicional noturno. É óbvio. E aí, analogicamente, eu acabo utilizando essa Súmula para o trabalho perigoso e o trabalho insalubre. Ora, cessando o trabalho insalubre, cessa-se também o adicional de insalubridade. Não está mais trabalhando em ambiente perigoso, cessa-se o adicional de periculosidade. Só lembrando que essa sensação da insalubridade e periculosidade deve ser determinada através de um laudo técnico, porque o empregador não é perito nessa situação. Então, veja bem. Falamos aí, então, agora dessa condição. Tem mais uma coisa importante também. É a Súmula 277, que vale a pena. Súmula 277 do TST. Quando eu falo de súmulas aqui, é do TST. E súmulas não vinculantes, tá? Súmulas não vinculantes. O 277 do TST traz a questão da ultratividade. Ultratividade. O que seria essa ultratividade? Enquanto perdurar aquela convenção coletiva, o acordo coletivo, ou seja, qual o tempo? Dois anos. E ele tem aqueles determinados direitos previstos na convenção ou no acordo coletivo. E aí é o seguinte, deu os dois anos, qual serão os próximos direitos deste empregado? Uma vez que eu não tenho uma nova convenção, um novo acordo coletivo. A Súmula 277 traz para a gente o seguinte, a teoria da ultratividade. A teoria da ultratividade é o seguinte, enquanto não estiver uma nova convenção, um acordo coletivo, embora aquela convenção durou dois anos, aqueles direitos ficam, incorpora-se ao contrato de trabalho deste empregado, é incorporado ao contrato de trabalho deste empregado, até que surja uma nova convenção, um novo acordo coletivo. Então, se eu tenho normas, condições que favoreçam esse empregado em um contrato coletivo ou no acordo coletivo de dois anos, enquanto eu não tenho uma nova convenção, um novo acordo coletivo, aquelas condições estabelecidas nesse instrumento normativo, fica valendo até que surja uma nova convenção, um novo acordo. É a teoria da ultratividade. Vamos para mais uma questão, mais uma questãozinha trazida pelos nossos estudantes. Vamos lá? Quando a convenção coletiva estabelecer um percentual de horas extras diferente da Constituição Federal, qual deverá ser aplicado? Muito bem, se a convenção coletiva ou o acordo coletivo estabelecer um percentual diferente de hora extra do que está previsto na Constituição Federal, vai valer aquela situação que é mais benéfico para o empregado. Se a convenção estabeleceu 60% e a Constituição estabelece 50%, eu vou me utilizar da convenção ou do acordo coletivo. A ideia é que a nossa pirâmide, aqui no direito do trabalho, ela é flexível. Eu posso ter a convenção coletiva e o acordo coletivo no topo da pirâmide. E posso ter a Constituição Federal lá na base da pirâmide. Superado, portanto, a questão do princípio da proteção do empregado, passamos a estudar a mais um princípio. O princípio da irrenunciabilidade de direitos. O empregado, ele não pode renunciar aos seus direitos. O direito do trabalhador, o direito do empregado, ele é irrenunciável. Ele não pode dispor desse direito. Por quê? Eu tenho o Estado trazendo a proteção para este empregado. Daí a teoria do Arnaldo Secchini, dizendo que o direito do trabalho seria um ramo do direito público, embora essa teoria não seja majoritária, mas a ideia seria essa. Por quê? O empregado não pode dispor do seu direito. Ele não pode transacionar esse direito. Aqui, no direito do trabalho, nós temos que ficar atentos, porque aquele pacto assunta servando do direito civil, o direito faz par, o contrato faz leis entre as partes. Cuidado. Aqui, no direito do trabalho, eu tenho que ficar atento, por quê? Este princípio da irrenunciabilidade é para que impeça o empregado a esterilizar a sua vontade frente ao seu empregador e que essa vontade dele seja, às vezes, viciada. Essa vontade desse empregado, por muitas vezes, não é, no fundo, no íntimo, aquilo que ele queria fazer. Se eu permitisse a renúncia de direitos, se fosse permitido a renúncia de direitos, se o Estado permitisse a renúncia de direitos, imagine o empregador passando um momento difícil, passando uma crise. Ele chama dois empregados, chama um empregado A e fala, olha, eu vou ter que dispensar, porque estou pagando muita hora extra, estou pagando muitas férias, eu não estou aguentando esses encargos trabalhistas. Chama um empregado B e fala, olha, eu vou dispensar o empregado A, porque eu não estou suportando, estou fazendo um corte. Esse empregado B faz o seguinte, olha, manda ele embora mesmo, porque eu fico trabalhando para você aqui e você não precisa me pagar hora extra, você não precisa me pagar férias, eu trabalho só pelo salário. Imagina se isso fosse permitido. Não obstante, nós estaríamos regredindo ao tempo em matéria de direito do trabalho. Quando não, talvez esse empregado futuramente estaria trabalhando para o seu empregador em troca de alimentos apenas. E o direito do trabalho tem a ideia de proteger o empregado, trazer o equilíbrio na relação. Então, o princípio da irrenunciabilidade de direito traz o seguinte, que mesmo que este empregado assine o documento, assine um contrato, dizendo, olha, eu abro mão da minha hora extra, eu abro mão das minhas férias, eu abro mão do meu décimo terceiro, teria validade esse contrato? Esse contrato realmente deve subsistir? Na verdade, não. Porque nós temos um artigo, o artigo 9º da CLT, que traz o seguinte, que qualquer ato, instrumento, que tende a desvirtuar, impedir, fraudar o direito do trabalhador, este ato é considerado nulo, não tem validade. Então, o que acontece? A ideia da irrenunciabilidade de direito, trazer essa proteção, impedir que o empregado elabore, ou seja, compactue algo que suprima o seu direito. E se fizer isso? E se isso ocorrer? A grande verdade é que o operador do direito irá utilizar o artigo 9º da CLT, irá pedir a anulação deste instrumento frente à justiça do trabalho. Com a ideia de fazer com que essa vontade deste empregado seja limitada, ele não tem essa liberdade plena de compactuar. O Estado está protegendo esse hipossuficiente, essa parte mais frágil. Então, cuidado, mesmo que o empregador force o empregado a assinar, a compactuar algo que diverge dessa ideia de proteção, nós temos aí o artigo 9º para ser aplicado. Ocorre muito também na questão do registro. O empregado entra na empresa e ele diz para o seu empregador, eu não quero ser registrado, porque eu quero continuar a receber o meu seguro-desemprego. O empregador simplesmente concorda com isso e pede para ele assinar um documento, dizendo, olha, eu não quero ser registrado, não vou trazer minha carteira para ser assinada. O que o empregador deveria fazer? Olha, aqui você não trabalha, aqui você não vai laborar. Mas eu estou precisando, pelo amor de Deus, meus filhos estão passando dificuldade, tem aluguel para pagar, roupa para comprar, enfim, eu preciso trabalhar. Aceita nessas condições? O empregador fica com dó e aceita. E este empregado trabalha dois, três, quatro meses, seis meses, enquanto ele recebe o seguro-desemprego, para ter mais uma grana e não é registrado. O que acontece? Ele abriu mão, ele pode abrir mão do seu direito de ter a sua carteira assinada? Não, não pode. Ou então o empregador faz diferente, chama ele e diz, olha, vamos fazer um contrato de autônomo. Vamos fazer um contrato de autônomo, você não é empregado, você, a partir de agora, é um autônomo. Você não tem férias, você não tem décimo terceiro, você não tem fundo de garantia, você não tem carteira assinada, você não tem o piso salarial, você não recebe hora extra, você tem autonomia. Será? Nós vamos verificar nas nossas próximas aulas, que se tiver os preenchidos requisitos da relação de emprego, este empregado, empregado, será. Esse trabalhador empregado será. Ou seja, ele terá todos os direitos. Professor, e o contrato que ele assinou de autônomo, não vai valer de nada? Artigo 9º, esse contrato é nulo, não tem validade perante a Justiça do Trabalho. Este empregado poderá pleitear na Justiça do Trabalho todos os seus direitos. Então, princípio da irrenunciabilidade de direitos. Vamos lá, mais um princípio? O princípio previsto, porque os princípios, eles não precisam estar explícitos. Nós temos os princípios explícitos e os princípios implícitos. Mas nós temos aí alguns princípios já estampados na nossa legislação. Nós temos um princípio também, na nossa Constituição, no artigo 7º, inciso 6, o princípio da irredutibilidade salarial. O salário, ele não pode ser reduzido, como regra, mas eu tenho exceção. A exceção é que esse salário pode ser reduzido de acordo com a convenção ou o acordo coletivo. Então, irredutibilidade de salário. Salário não pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva. É claro que o legislador, o Poder Constituinte, pensando na proteção deste empregado, traz para a gente essa, tenta elevar esse nível, esse equilíbrio, dizendo, olha, em regra você não pode reduzir o salário. Mas, se você reduzir esse salário, você deve reduzir, se tiver a negociação entre sindicados e empregados e sindicados e empregadores. Aí, você poderá reduzir. É claro, é claro, que o empregador, o sindicato da categoria econômica, o sindicato do empregador, irá causar o máximo, irá buscar, dificultar ao máximo essa redução. E qual que é a ideia que o Poder Constituinte pensou? Olha, de repente tem uma empresa multinacional, uma empresa grande, com mil empregados. E a empresa está passando um momento difícil, muito complicado. E chega a conclusão seguinte, ou nós mandamos 500 funcionários embora, ou vamos ter que reduzir essa folha de pagamento. Claro que será se fazer uma análise e os sindicatos irão compactuar e vislumbrar o quê? De repente, é melhor reduzir o salário, mas manter os mil trabalhadores, do que permanecer do jeito que está e mil trabalhadores serem dispensados. Ter aí alimentação, aluguel, vestuário, enfim. E como vai ficar os empregados? Então, é melhor, por um período de tempo, eu entro em um acordo, sindicato de empregados e empregadores, reduzo o salário por um período de tempo, e depois retoma o salário normal. Esse foi o princípio da irredutibilidade de salário. Existe um outro princípio também, que é o princípio da intangibilidade salarial. Esse salário, ele não pode ser tocado, não pode ter desconto, não pode ter retenção desse salário. Mas em nenhuma hipótese pode ter retenção. A Constituição Federal estabelece que, se tiver retenção dolosa, é crime. Mas, o artigo 7, meciso 10, traz para a gente o seguinte, que é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, eu não tenho uma regra, uma norma ainda, que me diz qual é o crime. Eu não tenho no Código Penal, tipificado, qual é a pena para o empregador que retém o salário do empregado, que desconta o salário do empregado. Então, esse artigo não é usual. No entanto, existem alguns descontos que, sim, o empregador pode realizar. O empregador pode realizar desconto? Sim, previsto no artigo 462 da CLT. E quais descontos que ele pode realizar? Quais descontos que o empregador pode realizar, uma vez que esse salário deste empregado, ele é protegido? Muito simples. O 462 traz para a gente que pode o empregador realizar os descontos previstos na legislação, a saber, o INSS, o Imposto de Renda, o Vale Transporte. Então, aquelas contribuições previstas na legislação, poderá o empregador descontar deste empregado e repassar para o órgão, o órgão público. Quais mais descontos? Quais descontos ainda pode o empregador realizar frente ao empregado? Já descontar, já reter. Além daqueles previstos em lei, os adiantamentos, o empregado procura o seu empregador e diz, realiza um adiantamento, esse adiantamento pode sim ser descontado. Então, tem os previstos em lei, eu tenho o desconto que pode ser realizado em detrimento de um adiantamento e eu tenho mais um desconto, que é aquele desconto quando o empregado causa um prejuízo ao seu empregador. E que tipo de prejuízo este empregador, este empregado causa ao seu empregador, que autoriza o empregador a realizar o desconto? Aqueles realizados por dolo, no primeiro momento. Dolo, intenção realmente de prejudicar o seu empregador. Este empregado, revoltado, pegou o martelo e começou a quebrar as máquinas, quebrar o computador. E ele tinha a intenção mesmo de causar o prejuízo ao seu empregador. Pode o empregador efetivar o desconto? Dessa forma, sim, o 462 da CLT autoriza. Quando o empregado causar prejuízo ao seu empregador por dolo, quando ele teve a intenção realmente de causar esse prejuízo, poderá o empregador realizar o desconto. Agora, cuidado, que esse empregador pode realizar mais um tipo de desconto. Aquele desconto que ele causou um prejuízo por culpa, mas ele não tinha intenção de quebrar o computador, ele não tinha intenção de causar prejuízo. No entanto, por negligência, imprudência, imperícia, ele causou o prejuízo. Mas deve estar previsto no contrato. Tem que ter previsão contratual. O desconto por culpa, por prejuízo causado, tem que ter previsão contratual. Muito bem, nós temos mais uma pergunta dos nossos estudantes. Vamos a ela. Acabamos de trazer isso. Os principais descontos que podem ser realizados na folha de pagamento, recapitulando, os adiantamentos, os previstos na legislação, imposto de renda, INSS, vale-transporte, os descontos por dolo, quando ele teve a intenção realmente de causar o prejuízo do seu empregador. Não, nesse caso, precisa ter previsão legal, ele pode descontar direto. Por culpa, o que seria essa culpa? Ele não queria causar esse prejuízo, mas causou. Aí eu preciso ter previsão no contrato de trabalho. Percebam que, se você trabalha em alguma empresa, dá uma olhada no contrato. Muitos contratos já vêm explícitos a seguinte cláusula. Se o empregado causar prejuízo por culpa, devará reparar o dano ao seu empregador. Ocorre muito também na contratação de motorista. Contratou o motorista, o contrato, no contrato já vem estampado, que as multas serão de responsabilidade do empregado. Percebam que é um prejuízo causado por culpa, mesmo que ele não teve a intenção de ocorrer nessa infração. Ele teve a multa. Ele vai ter que reparar esse ano. Ele vai ter que devolver o dinheiro ao empregador. E, por fim, mais um desconto que pode ocorrer por parte do empregador são aqueles descontos previstos e autorizados no ato da contratação. O TST entende que, se o empregado compactuar junto ao seu empregador, no momento da sua contratação, ele exterioriza a sua vontade em participar do grêmio associativo, de participar, de contribuir com a previdência privada, com o seguro, com a assistência médica, com a porcentagem da farmácia, com o convênio odontológico, se ele, empregado, autoriza esse desconto, ele compactua no momento da sua contratação, Então, é mais uma hipótese que pode, sim, ocorrer o desconto na folha de pagamento deste empregado. Agora, veja bem e fique muito atento, porque nessa questão da compactuação, quando ele exterioriza a sua vontade no momento da contratação, não deve ser viciada. O empregador não pode coagir ele a concordar, senão ele não trabalha. Olha, eu vou te contratar, mas eu quero que você concorde com todos esses descontos aqui. Se não for desconto legal em nenhuma das quatro hipóteses que eu trouxe para vocês, doutores, percebam que estaremos diante aí de uma exteriorização viciada. Aí o TST entende que esse empregado poderá pleitear a devolução desses valores que foram descontados de forma indevida ou foram descontadas de forma viciada. Viciada. É claro que o empregado deverá demonstrar isso na questão probatória na justiça do trabalho. Muito bem. Superado, então, mais um princípio. Vamos trazer agora para os senhores, para os doutores, o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, mais um princípio extremamente importante, e diante disso você pode observar que vários princípios que nós estudamos aqui ocorrem com frequência no dia a dia. E o princípio da primazia da realidade não é diferente. O que seria o princípio da primazia da realidade? Em resumo, é que os fatos são mais importantes do que meros documentos assinados. E qual é a ideia do princípio da primazia da realidade? É impedir que vá adiante, vá à frente, todos aqueles documentos que o empregado assinou. Tudo que o empregado assinou, a carteira de trabalho, o contrato, não é uma prova absoluta. É iris tanto. É uma prova relativa, não é prova absoluta. É prova relativa. Por quê? Pode ser que este empregado foi contratado para ganhar R$ 1.500,00 e a sua carteira foi assinada com salário de R$ 1.000,00. Professor, mas foi assinada a carteira com salário de R$ 1.000,00, o empregador recolhe sobre R$ 1.000,00, fundo de garantia, férias, décimo terceiro, no entanto, ele recebe mais R$ 500,00 por fora. É depositado na sua conta, ou o patrão chama ele e paga mais R$ 500,00 por fora. Como que fica a situação deste empregado? Ele tem a sua carteira assinada com R$ 1.000,00, mas ele ganha R$ 1.500,00. Estamos falando de prova relativa. Se esse empregado demonstrar e conseguir provar que, efetivamente, ele ganha R$ 1.500,00, os fatos são mais importantes do que os documentos. Primazia da realidade. É a ideia do artigo 9º que eu trouxe para vocês. Se eu tenho um contrato dizendo que ele é autônomo, mas, de fato, ele é empregado, eu afasto o contrato de trabalho pelo princípio da primazia da realidade e o empregador deverá pagar esse empregado todas as suas verbas, todos os seus direitos trabalhistas. Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Alguns princípios. Nós não conseguimos, não era a nossa pretensão, exaurir todos os princípios, mas eu trouxe aqui alguns princípios importantes e unânimes no mundo jurídico do direito do trabalho, a saber, o princípio da proteção, que se divide em três princípios, o princípio da irretutibilidade salarial, o princípio da intangibilidade salarial, o princípio da primazia da realidade, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, direito do trabalho. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre princípios. Te aguardo aí, no decorrer da semana, com as nossas próximas aulas, estudando a introdução ao direito do trabalho. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Mande um e-mail para nós.